Música Não... Vai MicaFund, vai MicaFund, você consegue, cara Vai, caralha, vai, você consegue nessa fora Cê consegue eu acabei de tomar no cu não pode o palma é baixo que tudo né a gente tá gritando pra lá é porque tu fala mais baixo que sei lá eu não sei porque mas meu áudio tá baixo mais baixo que o anão mano vai abaixo do seu mal aí não, aí cê pegou né aí é verdade mesmo, não me diga nossa consegue ser mais baixo do seu palma? adado, quem fala é viado oi oi que é isso? esperando o burbu, azul de galinha aí, quem dá o ocu, quem dá uma risadinha fone do que vem, curgou que vem, tudo está no nosso, fica no nosso e aí vai começar a onda essa desgraça agora vai, pô, eu vou ser o deus, vou comer o cu de geral vamos lá vamos lá e não ai que dia lindo, riggens have, no minocho truio e não, é seguinte calma aí não, eu tô trazendo os marshmallows idê p식ente hidira idê 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 muita é Eu tenho que encontrar os outros! E aí, vai, Dudu, vai, sacada. E aí, vai, Dudu, vai, sacada. E aí, vai, Dudu, vai, Dudu. E aí, 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 vai, E aí, vai, Dudu. E aí, vai, Dudu. E aí, vai, Dudu. E aí, vai, Dudu. E aí, vai, E aí, vai, Dudu. E aí, vai, Dudu. E aí, vai, Dudu. E aí, vai, E aí, vai, Dudu. E aí, vai, Dudu. E aí, vai, Dudu. E aí, vai, E aí, vai, jedem, vai, 답i. Hey, vai, navigate,ến'in. Eu acho que tu vai fazer esse jantar aí Então eu vou passar aqui a pedido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não! Vou te pegar, hein? Vai... Vira da puuuutra! Vira da puuuutra! Eu acho que eu fiquei sobrevivei Não é que isso?